Essa é a Serra de Quintana e este é o sentido Herculândia para Quintana. Então esta é a Serra de Quintana, se você já passou por aqui, você vai então agora relembrar, você vai estar matando a saudade aqui no canal Memórias do Interior Paulista. Esta é a Serra no sentido Quintana e um pouco mais à frente, lado esquerdo, vocês estão vendo esse caminhão, estão vendo ali também uma tenda, né? Vocês estão vendo isso aí, o pessoal da Eixo está fazendo manutenção na beira da rodovia, ao lado da rodovia aí, da SP294. Esse horário era por volta da meio-dia e meia mais ou menos, o pessoal estava em horário de almoço. Então está aí o caminhão da Eixo, os caminhões da Eixo, o pessoal reunido ali almoçando e eu, obviamente, fazendo esse registro para vocês. Veja como está tranquilo aqui a SP294 no sentido Quintana. Depois de Quintana tem Paulópolis, distrito de Paulópolis e depois a cidade de Pompeia, que é a minha cidade. Então vocês estão vendo aí essa serra. Deixe nos comentários se você já passou por aqui no sentido Marília, Bauru ou no sentido contrário, no sentido Herculândia, Tupã, Dracena, até Panorama, que é o final da linha. Deixe o drone embaixo, para vocês terem uma noção de como está aí a rodovia e depois, obviamente, eu deixei ele em uma altura maior, para vocês terem uma visão ampla. Aí está então a serra. Lembrando que eu estou bem lá embaixo, estou bem lá embaixo. Aí está a serra mais uma vez para vocês. interditada ali, como vocês podem ver, o lado esquerdo da pista, a carreta ali, está interditada, os cones ali demarcando. Só tem uma faixa, no caso, para quem está descendo e subindo, obviamente, as duas faixas. Ao lado esquerdo também se encontra a linha férrea. Lembrando que eu estou fazendo um documentário sobre a volta do trem. Então, do lado esquerdo está a linha férrea. E neste momento, no sentido contrário, obviamente, no sentido Herculândia. Então, este é o sentido Quintana, Herculândia, descendo a serra, obviamente. Mais uma vez para vocês, o pessoal da Eixo, horário de almoço, no intervalo de almoço. E observe do lado esquerdo, tanto o lado esquerdo como o direito, a linda paisagem, a vegetação, o verde, a natureza, com seus encantos. Para você que mora na Selva de Pedra, na Cidade Grande, tem saudade do interior, se inscreva aqui no canal Memórias do Interior Paulista. Muitos vídeos para você estar matando a saudade. Então, está aí do lado direito e lado esquerdo, a natureza para você estar contemplando. Quero agradecer aqui aos mais de 3 mil inscritos. Mais de 3 mil inscritos. Lembrando que o seu like, o seu comentário é muito importante para o canal. Você que já é inscrito, ative o sininho das notificações, para quando eu postar um novo vídeo, você ser notificado ou notificada. E não perder nenhum vídeo. Eu gostaria aqui de agradecer a todos, sem exceção, todos os visitantes, todos os inscritos. Lembrando que já passamos de 3 mil inscritos. Já passamos de 3 mil inscritos. Meu, muito obrigado por sua força. Estou faltando, estou sentindo falta. Estou sentindo falta de muitos comentários. Como, por exemplo, o Hélio Tamaio, Niro Kubota, o Eduardo Kenji, Eduardo Rueda. O Eduardo Rueda comentou no vídeo passado, no último vídeo. Mas muitas pessoas... Gelson Almeida, muito obrigado pela força. Está sempre comentando. O Gelson Almeida. Muitas pessoas que não estavam deixando... Que estavam deixando comentários, já não estão mais. Então, você que está inscrito no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para o canal. Dá mais engajamento. Dá mais engajamento o seu like e o seu comentário. Wilson de Lenhal. Obrigado por assistir meu vídeo. Obrigado por seu suporte. Obrigado por sua ajuda. Obrigado, Wilson de Lenhal. Wilson de Lenhal. Do lado esquerdo, estava ventando muito, estava ventando bastante quando eu fiz essa filmagem. No caso, essa filmagem foi feita ontem, no dia 2 de setembro de 2024. Dia 2 de setembro de 2024 foi feita essa filmagem. Do lado esquerdo, a linha do trem. A linha férrea. Então, para vocês, lembrando que a Roma está vindo aí fazendo manutenção, reativando o ramal de Bauru até Panorama. Mas é preciso fazer a manutenção. E aí está, então, a linha férrea no sentido Quintana a Herculândia Quintana. Herculândia Quintana. E no sentido contrário, Quintana a Herculândia Panorama. Esse é o sentido Herculândia Quintana. Também eu quero, em breve, poder contemplar aí o Bicilinha andando aí. Eu quero contemplar ele andando aí na linha férrea. Bicilinha. Estejam atentos aí, não percam nenhum vídeo, para que você possa também ver o Bicilinha andando ali na linha férrea. Conhece o canal? Olha como a vegetação tomou conta da linha férrea também aqui, já no sentido Quintana. Essa é a vegetação que tomou conta. Aqui a prefeitura sede aqui a perua, como vocês podem ver, a perua escolar, para estar atendendo aí as crianças que moram na zona rural. Então, vocês vão poder aí estar contemplando aí, observando na imagem aí, uma perua que está indo aí levar o aluno, ou seja, o aluno saiu da escola, ele está indo levar até a residência aí na zona rural, a perua da prefeitura, que presta esse excelente serviço aí para os alunos que moram na zona rural. Pessoal, meu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E vocês fiquem com essa imagem, então, da perua escolar, indo levar o aluno até a zona rural. Mais um pouquinho aí da SP294 para vocês. E até o próximo vídeo. Lembrando que o seu like, o seu comentário é muito importante para o canal. Tchau. Tchau. Obrigado.